Eu conheço ela Abraça Saí da um terrível pro quarto Jesus disse Filha, é duas almas Pra que o senhor me quer aqui? O senhor me trouxe aqui pra que Qual o negócio que nós temos aqui? Jesus disse, duas almas Duas colegas de quarto, eu quero te salvar Entrou a primeira Católica, tão soz De uma doença incurável O problema é que o sangue dela coagulava Sem mão de ferida Eu disse, tu aceita Jesus Ele me trouxe aqui, porque ele vai te curar Não vai entender Deus Orei pela moça, levantei toda a porta Orei Três dias a moça foi embora, curada E eu fiquei E eu fiquei A gente não disse, de tranquila Tem mais de uma, eu digo amém Entrou uma desviada Desviada o negócio é mais em cima Eu deitava e eu disse, moça Jesus tem uma obra na tua vida Aí você ama quem é, né? Jesus te ama É, se Jesus me ama Jesus é tão poderoso como tu fala Porque tu tá desse jeito toda torta Ai, mano, o médico aqui tá quieto Peguei meu pão de soro Eu tô aqui calituzo, aquele de picareira Eu tô aqui calituzo, aquele de picareira Tu morava na zona Tu era prostituta Meu Deus, mandou um servo lá Tá, que insista, não foi? Ela começou a chorar Eu disse, te arrancou de lá Ele te amou Ele te tirou daquela servição Lembra quando tu tava naquele quarto Dizendo Ou tu me arranca Ou tu me mata Tu é filha de crente Tua mãe é crente Jesus te tirou de lá Te deu família Te deu moral Te deu ministério Te deu CD Por causa de uma língua Outra Tu largou Jesus Irmã Mas ele me trouxe aqui toda torta Pra dizer pra ti Que ele começou a boa obra E nele ele vai ter Eu não sei se ela aceitou Jesus por amor Olha o tamanho da crioula Mas o que ela aceitou Ela aceitou Pode descer aqui no Urim, irmão Mas que muita gente vai entregar a vida pra Jesus Através da tua vida Vai Aí enquanto eu tô no hospital Marcou um beirão Vai abrir um terreiro na porta da minha casa Tem doido pra mim Aí não bastasse a boca Balançar a teta E o pai do funk Terreiro na porta Aí eu tenho umas amigas de oração Tudo menina assim, ó 60, 80, onde quer Tudo cabelinho branco Quando eu falo das antigas Eu falo A gente tem que respeitar quem tem história Irmão, tu não vai ser respeitado A escola pelo silicone Tu não vai ser respeitado Por essa É Por essa Progressiva, poderosa Aí é bom A gente tem que dar bonito Eu tenho marido Por essa unha maravilhosa A gente anda assim que é bom Mas tu vai ser respeitado É pelo legado Que o pai é chato Para teus filhos Para o teu esposo Para os teus vizinhos Para o teu trabalho Tu é jovem Na faculdade Tu não é marxista Tu é crente Tu é cristão Aí as minhas amigas de oração Desça a campada Aí irmão Eu tenho uma de Deus e amor Irmã Célia Bem doida E eu tenho uma lenda São três a doze Amigo de oração Fiel E a irmã Célia Agora que se mudou Aí chegava assim Irmã Roberta Tu nem sabe O que foi? Ah, eu tenho que sair do hospital Porque nós constarmos As nossas correntes de luz Quando você é linda Você conduz Você não é induzida Você induz Eu fui preocupada Com essa geração De crente Que quer imitar lá de fora E botar aqui Não estou falando Diz de costume Não estou falando Nada disso Está entendendo? Os agentes Que não tem Deus Como padrão Olha aquela camarada Na novela das oito Já trocou cinco vezes de marido A vida dela é uma desgraça Tomou dinheiro Para dormir E olha e diz Ai, como eu queria ser como ela Não é assim? Ai, irmã Vim se pulando agora Ai, eu como ela Escuta Hoje é para ti Meu padrão Não é Bibi Bibi Me bagunceira Me pita Me queira Sei lá O que diabo é aquele Meu padrão Não é Mita Meu padrão É Cristo Meu padrão É Cristo Quem morreu Do tipo É Cristo Tu é evitador É evitador De Cristo Só quem crer Levantar Ele Levantar Ele 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 Ai, irmã Descura Volta para lá Para nós orar A macumbeira Abriu Um terreiro Na porta De casa Estamos com o problema O problema é dela Nem Foi se meter na porta De cliente O problema é dela Tomeu Voltei, irmão O que tu não vai fazer? Eu não vai fazer uma campanha Vocês aprenderam? Eu saí Era tudo doido Mas vai fazer uma campanha Quantos dias? Sete dias para sair de uma vez Deus vai limpar o banho Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Chega no dia Que você bagunça A nossa Então põe a Jesus Salva Ou Jesus arranca Que tem hora Tem que ser assim É bom Comecei a morar Jesus ou tu salva Ou tu arranca Ou tu salva Ou tu arranca Entramos naquela palavra Que está em Mateus Capítulo 16 Versículo de sonho As portas do inferno Não prevalecerão Para a igreja E começamos de mar Aí a macumbeira Batiu o tambor Das onze da noite Às seis da manhã Ah, satanás Aí diz ele E agora quem vai? A gente vai orar Das onze da noite Às seis da manhã Escute, irmão Quem é fraco sai Quem é forte fica Adivinha quem está lá Adivinha quem está lá Segura-me a tua barulha Agora Segura-me Quem vai sair Da tua casa Você vai ter o filho Você vai ter o marido É safada É safada Balança preta fechou A boca fechou Até meu filho Tava no funk Aí a coisa fica pior ainda Aí que eu oro Caburão encostou Polícia bateu Pá, pá, pá Malabai Aí os negrinhos Dizem assim Quer dar uma olhada aqui Minha mãe é crente, doutor Sua mãe é crente Não é que sua mãe está Está na igreja E tá Se a sua mãe é crente O que você está fazendo aqui Porque está na igreja Aí o outro viu que Vou liberar Você para ir para a igreja Aí o outro disse Minha mãe também é crente Aí o outro disse Eu também sou filho de crente Aí tá Mas todo mundo aqui é crente Eu também sou crente E eu vou te abacuar para vocês Quem me mandou aqui foi Deus Se eu pegar vocês de novo De funk nessa esquina Vou levar vocês para a delegacia Mas vou dar tanto pau Vou dar tanto pau Que a mãe de vocês Não vai reconhecer Ela tá E toda mãe Você manda som aqui Eu vou bater aqui Eu vou dar tanto pau E Deus vai me contar Vocês são crentes Que Deus conta Então você vai começar Vou dar tanto que eu quero vocês Ao doutor na igreja Na igreja Filha indiana Todo mundo vai na cruz Vai na cruz E os negrinhos Acabou o cara de funk Deus vai mudar o cenário 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 A filha da macumeira A irmã da macumeira Botou a menina Pra cuidar da casa da irmã Se é ela que tá orando comigo Que Deus sempre vai mostrar Que a tornação não tá chegando A irmã da macumeira A irmã da macumeira A senhora vai nos lembrar da minha filha A irmã da macumeira Diz Por quê? Não tá chorando? É uma preocupação no seu coração Mas Deus não tá dizendo A senhora que Porque não é porque Às vezes a gente perde o controle E tu te atendeu Deus conhece seus atares de oração Deus sabe que tu tem conversado Com ele A irmã da macumeira A irmã da macumeira E Deus Deus não tá dizendo Que ele tá suscitando esse vale E é pra te olhar E Deus é um vento que vai soprar E Deus é um vento que vai soprar Porque nada é se vale Tem ressurreição A espécie do céu É pra gravar A mão toca É de espelhar É no pé E no pé É no lixo Posso com posso Pele com pele Porque é ezequiel Então pra certizar Onde é ezequiel É de espelhar 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 Tá acabando Tô acabando Pelo amor de Deus Se a pessoa não me traz mais a mão Escuta aqui Não vai dar a macerra A macerra Ela diz Por quê? Ela diz Que não vai embora Aí quem diz Quando quer Tem cara de pau Mas por quê? Ela diz Que o terreiro vai fechar Aí mamãe Cara de pau Disse Mas por quê? Porque o caboclo O chefe não quer mais descer E eu entendo Esse negócio Que é fuma com ele Se o diabo Vem Ele é tão mediente Que se ele Receber a oferenda Ele é obrigado A fazer a macumba Daí ele diz Eu não quero descer Pra não receber Por quê? Porque toda vez Que eu vou matar Essas mulheres Tem três mulheres Nessa rua Rezando Com os pés pra trás Rapaz Levantou Cadê as mulheres Cadê? Cadê essas mulheres? A palavra Tá acabando Tu Ele é a palavra E cabal A coração A idêima poderosa Irmã A coração E da mundo acertar Irmã A coração E da paz A tantas Correr A coração E da paz A pularia A coração E da despreto Essa é a educação Pra resolver Pra dobrar o joelho Pra acabar o céu Aí o diabo disse, não quero que toda vez que eu recebo Eu tenho que ir lá matar E elas não morrem E mexer nessa gente é perigoso Que era duas, agora deu um cria e três Já fechamos sete caldeirão Já fechamos cruzeiro Já fechamos fórum dos imitérios E o que aconteceu? Não morre Aí perguntamos, demônio, por quê? Toda vez que eu vou lá matar Eu chego nelas pra matar Em volta delas tem fogo Em cima delas tem sangue Eu vou repetir Em volta delas tem fogo Em cima delas tem sangue Em cima delas tem sangue Quem recebe, quem recebe Lama a cara do Deus Porque não falta o suficiente a mim Recebe o poder Recebe a autoridade O deserto vai mudar Eu quero o pé Vai do lado, escorre de pé Eu quero orar pra tua vida Eu tô vendo Deus no cenário que passou Eu tô vendo ele Eu tô vendo o bocada fechar Eu tô vendo o ar fechar Eu tô vendo Deus Deus tá me mostrando aqui É pra acabar louca A malta sonha Eu tô vendo o filho Chega saudado A corrente sendo quebrada Aqui nessa noite É mulher de Deus Te levanta Em volta de ti tem fogo Em cima de ti tem sangue Em volta de ti tem fogo Em cima de ti tem fogo Recebe a autoridade de Deus Recebe É pra É uma praxe Só pode assim pra mão que a gente te ajuda Não, gente Tem alguém aqui? A lua? Não tem ninguém? Mas eu vou me afastar Meio desanimar Mas nessa noite eu ouvi a palavra Eu quero me levantar Vai lá ver, meu terreno fechou Abriu três igrejas na minha rua Uma demissão Que é o ministério do congresso Aleluia Embaixo da Jesus Cristo a salvação E na rua de trás Onde a balança Até que mata em Belém Caralho pra cá Porque onde eu pundi o pecado Supera a bunda a Deus Caminho pra essa gente passar A cima vai dar ou não E vai abrir porque vai vir bastante gente Porque eu tô morando E Deus me mostrou Eu tirei essa missão aqui, irmão Vai lá pra essa madrugada Eu tô morando Tá aí meu marido Ele tá em campanha Lá em Florianópolis Eu tô em campanha aqui Eu quero você Aleluia Você é crente Você é uma bênção Mas a tua vida espiritual Tá parada Tá desanimada Você tá sentadinho Na velha do caminho Vocês vêm aqui que é hoje Quem crê nessa palavra Tem mais gente Tem mais gente Abra É lá e cá Tem o tempo Deus me mostrou Tem mais gente Não filho Feio não é você ficar aí Ficar desse jeito Feio é continuar do jeito que tá Deus tem vitória Pra tua vida Quem crê nessa palavra Quem crê Espírito Santo É o Senhor que convence Não sou eu Eu não vou forçar Nem obrigar ninguém Senhor Se tu não for vencer Você orava Ah você cantava Irmão Abra É lá e cá Abra Esquece que eu tô pregando Esquece que é o Congresso Bota na tua mente Esse que é o trono Só quem tem certeza Se Jesus voltar hoje Você sobe Fica no banco Seja sincera Com o trono Porque a tua vida Eu vou tocar agora Você e mais Eu não tenho certeza Que eu vou morar no céu Eu quero você aqui na frente Olha lá Olha aí pastor Mas tá o tempo da igreja Anaca Isso é coisa séria Irmão Tem gente que não tem Deixado fazer o pregar Sabe por que é pastor Porque eles querem o evangelho Que é nesse web Mas eu pego E as vezes já compõem o evangelho Que liberta Levanta a soberana do Deus Revolve do teu filho Jesus O rei Eu vou ser louvando Seja tocado agora Vai receber da presença agora Pra pra cabalho Eu não estou tocando não É pra Vai receber Seja cheio Seja cheio Diga satanás Eu me levantei Eu me levantei O cenário vai mudar O cenário vai mudar Quem quer A minha boca é a dona A minha boca é a dona Tem gente chorando aqui já Tem gente sempre curada aqui já Leva a cabalho Vai receber da seus seios Vai receber do poder Você é murada de fobre Você é murada de fobre Você é murada de fobre O inferno não morre É uma graça Vai charando com Jesus Vai charando esta igreja Vai charando meus filhos É o profetismo milagre É um profetismo milagre Ele não é o profetismo milagre Você é murada de fobre Eu não estou a milagre Ele não é o profetismo milagre O Seu amor envolve o céu Deus é a frente, abriu o caminho Deus dá o seu corrente, tirando os espinhos Porque não o sonho, Deus é contigo lutar Ele abre a sorte, já ninguém vai fechar Ele trabalha, caminhei, confia Mas a minha contínua, de noite hoje em dia Em suas mãos, sua bênção chegou a mim Comece a cantar Oh, muito louvor 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 Eu nunca vi um justo ser resposta Ou ficar no sofrimento O tempo é tão basta Somente confiar no que Deus quiser fazer Quando ele sente soar E é a hora de vencer E não vou Simplesmente louco Não quero alto Achei no fogo Achei no fogo Achei no fogo Não importa Já não importa o fogo O seu amor E guarde o céu Seu cara feliz Se abriu o caminho Eu não vou correr Tirando os escritos Onde não usamos Pra continuar Ele abre as portas Sem ninguém não fazer Encerrar Encerrar Nesse mesmo Com o fim Onde eu consigo De noite Hoje em dia Onde eu quero Eu não vou Tua mesa Não vou Vem te acampar Como é que tu amas, como é que tu amas Como é que tu amas, como é que tu amas Como é que tu amas Como é que tu amas Amém. 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 Amém.